O acidente de trabalho foi em uma mecânica na margem da PR-483 na saída para Ampere. Conforme o que foi apurado no local, o trabalhador verificava um vazamento de óleo embaixo da cabine da carreta que foi suspensa. Porém, durante o trabalho, o suporte que mantinha a cabine erguida quebrou e prensou o trabalhador por alguns minutos. Esse caminhoneiro viu o acidente. Com duas toneladas, mais ou menos, o peso da cabine caiu em cima das costas do piado. Ele ficou prensado entre o paralama e o motor do caminhão e a cabine em cima das costas dele. Agentes do SAMU foram acionados e encaminharam o homem de 31 anos para a unidade de pronto atendimento municipal. Ele reclamava de dores nas costas.